Mas assim, o OnlyFans, é que o OnlyFans é diferente do pornô nesse sentido. Ah tá, o OnlyFans é pior ainda, né? É que o OnlyFans, tipo, tá, eu posso fazer... Você tem o Simps. Você tem o Simps. Sim, você tem o Simps. É o idiota... Que fica pagando. Que fica pagando pra ver o peitinho, pra ver o pezinho, pra ver a... Meu Deus, é... E daí, teve uma... Eu não sei se é no Japão, mas uma... Uma mulher que vendeu água da banheira por, sei lá, 50 dólares. Meu Deus. Daí ela mandava água pros caras, que ela falava que era água da banheira. Você entende? E, pô, ganhou dinheiro pra caramba, os caras compram. Os caras compram. Porque tem... Tem muito, sim. Tem muito cara trouxa. Muito cara. Com problema. Esses caras estão perdidos. E eles fazem isso. E se eu te falar que não é só os caras que são trouxas, bobão, virjão, que estão comprando, não. Tem muito cara que consome como se fosse, tipo assim, ah, deixa eu só ver essa mina pelada, sabe? Tipo, às vezes o cara tem a... Eu trouxe uma menina que produz conteúdo, né? Ela fatura em média de 100 mil por mês vendendo o conteúdo dela e tal. E aí ela trouxe esses dados de que, tipo, os caras que... Tem gente que é, tipo, sei lá, o cara é empresário, o cara é casado, o cara tem namorada. O cara quer se inspirar, digamos assim, tipo, trazer um bagulho que... Uma coisa que ela faz, a fantasia que ela usa, sabe? E ela só se expõe na internet. E sozinha. Entendeu assim? Então, para ela é fácil. Ela faz assim, né? Ela pensa no negócio, tira umas fotos bem produzidas, posta lá e ganha o dinheiro assim. E não é uma coisa tão pesada igual horas e horas de filme pornô e caras e bocas e vários caras te penetrando e tal. É diferente, entendeu? Para ela. Então, ela vê que... E ela vê que, na verdade, isso daí é uma tendência, né? Ela dá consultoria para as meninas aprenderem a fazer a mesma coisa que ela e viver disso. Tipo, porque muitas fazem, mas nem todas ganham tanto dinheiro assim, né? Mas o vídeo dela é para... tem uma conotação erótica. Tem, tem conotação erótica. Ela está nu, mas às vezes ela está com uma roupinha de anjinho, está com uma roupinha de diabinha, está com uma roupinha de empregada. O cara que precisa disso, eu acho que ele está... o cara está mal. O cara está mal, eu acho. Eu acho. O cara que precisa de um conteúdo desse para... Sei lá. Uma coisa é recreativo. De novo, eu não sou chiita com relação a nada. Uma coisa é você consumir o conteúdo de maneira recreativa, entendeu? Outra coisa é você ser... Pô, sei lá, pagar R$50 por mês. Tudo bem, pode não fazer falta para o cara, mas assim... É que vira uma transação, vira um negócio estranho. O cara está lá, ele viu a menina, ele está pagando R$50 por mês. Ele cria um vínculo com aquele negócio que eu acho que é meio ruim, assim. É... Pô, sabe? O cara tem uma mulher, ele não consegue conversar com a mulher dele. Ele precisa de uma fulana, ciclana lá do Odo Borogodó para tirar a roupa, para vestir uma... Um baby doll, para sensualizar. É tipo isso mesmo. Para ele fazer o quê? Para ele... Ah, vem aqui minha esposa, agora vamos transar, sabe? O cara... Ele está mal. Está mal. O cara que chega nesse ponto, ele tem um problema de comunicação com a esposa dele. Ele tem um problema... Acho que dele, de libido também, não sei. Não sei, eu acho que denota uma fraqueza.